Basta que eu não me despeguei, não me despeguei, não me despeguei, não me despeguei. Basta que eu não me despeguei, 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 não me Eu não quero morar na vida do início Eu não quero morar Basta que eu me olvides Está me acordado E o meu Deus está me olhando E o meu Deus está me olhando E basta que eu me olvides Não vou me olvidar E não vou me ouvir Eu não vou me ouvir Em seus braços Até que me esqueça 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 Até que me esqueça